Meu irmão, minha irmã, no meu livro Terra Prometida, 21 lições para vencer o deserto, na página 47, onde nós estamos com a lição, o silêncio de Deus. Quando Deus se cala, o que você faz? Eu gostaria de ler um pedacinho aqui para você. Entenda isso, está em negrito, o silêncio é a última etapa antes do maior cumprimento da promessa na sua vida, antes do maior propósito da sua vida, antes da grande realização da sua vida. Você crê nisso? Aqui eu descrevo o silêncio de Deus e como isso aconteceu na minha vida. E realmente o silêncio de Deus aconteceu na minha vida antes da realização do maior propósito que eu vivo hoje. Então, se você quiser adquirir o livro Terra Prometida, 21 lições para vencer o deserto, ele está disponível ainda com frete grátis para todo o Brasil. Estou recebendo muitos depoimentos para a honra e glória do nosso Senhor. Então, se você quiser adquirir, compre agora. Beijo no coração. 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 Obrigado.